Teve início hoje a aplicação do reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19 em Timon e também Teresina. Quem traz os detalhes é a Edna Maciel. Este casal veio se vacinar num shopping em Timon. Logo depois da idosa tomar a vacina, nossa equipe teve a oportunidade de registrar a mensagem de quem sabe falar da importância do reforço da bivalente. Doutora Francisca, está com o cartão aí tudo em dias? Tudo em dias. Tompei as quatro já, essa dia é quinta, se vier a sexta eu vou tomar. Dia de 2019, 2020, aquele sofrimento e eu estou aqui dando meu testemunho. Então eu quero que todos tomem, gente, é muito bom, é saúde. Tudo que vem de Deus é saúde, é super de Deus, é mandado por Deus, não é nada feito por os homens. Os homens fazem através de Deus. A senhora sempre tomou a vacina, está com o cartão em dia? Em dia, está aqui, o cartão está aqui. A senhora chegou a ter Covid na época em que todo mundo... Nunca tive isso aí, nunca. E sempre procurou se vacinar, né? Com certeza. Para receber a dose de reforço bivalente, é preciso ter concluído pelo menos o esquema primário da imunização contra a Covid-19, ou seja, as duas primeiras doses ou a dose única, com intervalo de quatro meses da última vacinação. Os documentos necessários são o cartão de vacinação, cartão do SUS ou CPF e documento de identificação, além do comprovante de residência em Timon. No caso de imunocomprometidos com 12 anos ou mais, é preciso também levar o laudo médico. No primeiro momento, está sendo disponível para as pessoas de 70 anos ou mais e para as pessoas que são imunocomprometidas de 12 ou mais. As pessoas que são transplantadas, HIV, as pessoas que têm algum tipo de problema de saúde em relação a imunocomprometida. A vacina está sendo disponível no Shopping Cocais através de drive-thru e ponto fixo. A medida que o Estado e o Ministério da Saúde for disponibilizando mais remessas de vacina, a gente vai estar ampliando tanto faixa etária como a questão da descentralização para as nossas UBS, a unidade básica de saúde, e a gente reforça e pede para a população para que nesse primeiro momento, para esse público-alvo que procure o Shopping Cocais, tanto o drive-thru como o ponto fixo, para tomar o imunizante. Aqui nesse posto, é o único posto fixo por enquanto que está fazendo a vacinação da bivalente, foram atendidas no início da manhã uma média de 50 pessoas. Lá em Teresina, uma novidade, a vacinação reduziu a idade das pessoas de 85 para 80 anos para receber a imunização. Em Teresina, a vacinação começou na última segunda-feira. A vacina, que também protege contra a Omicron, está disponível nos terminais do Buenos Aires, Parque Piauí e Teresina Shopping, nos horários de 9 às 5 da tarde.